Ela te deu uma chance Ela te deu uma chance Eu vi ela falando Ela é uma mulher Tá arrependido Quem disse? Foi o Valfalfe que disse? Pessoal não foi o Valfalfe A gente tá travando Isso aqui é passinho da hora, né? 79 Acho que é da passinho da hora Nossa Deus, a gente tá travando, gente Ela mudou Entra no bigode Olha, mas não é que não tem esses telefone não A luta doce barbosa aí é pra cabrões. Não, 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 não. Ei, Michel! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?